e aí beleza pessoal alguém com mais um vídeo estamos aqui na segunda parte do fifa é vamos dizer que não é um dia típico né provavelmente no vídeo vai aparecer no youtube também não vai ser um dia típico né e é um tapa buraco que a gente ia jogar o modo clássico do event vai resolver apagar aí eu vou começar também daqueles stories de Dark Souls lá velho Jedi for World lá apesar que tinha um baial mutante lá no negócio da presente mas é o que eu estava lá que eu já tava com vontade de jogar algum Dark Souls então depois tem um aqui e aí mais para frente a gente talvez coisa de novo depois talvez do do coisa do aquele jogo de anime lá é é o code vai né talvez eu gostava já volto jogar de novo aí vamos gravar esses jogos aí aí ver o dia que dá para voltar jogar de aí volta talvez talvez um dia voltar jogar de novo mas um dia tem que ver o The Division como vai ser o The Division Monster Hunter a gente vai terminar o Iceborne Iceborne mano é muito difícil não sei a gente tem que ver a gente vai ver mas vamos continuar aqui é a gente tá vendo a gente tá a gente acha que a Iceborne a gente volta mais o Iceborne vai jogar aqui negócio eu também tô por fim não é é problema que é que negócio eu tenho que negócio eu comecei com a terminar o negócio pode demorar para cá é tempo mas uma vai 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 vou terminar aí a gente jogou o que foi o dedo eu gostei com coisa ou para o poder de division é não fazer de vídeo pelo aí para o é tem que ver lá que eu para pegar que o de division é meio grande né né também jogos muito grande eu sei se quer voltar não o outro tinha já zerado mas eu não sei nem live né eu gostei com mais nada nem sei se vão voltar a jogar 6 horas e o de bom eu acho que vai dar para terminar mas vamos ver vamos fazer insistir pelo menos nesse aí para gente até o final vai fazer se o Overcooked pelo menos até o final o Overcooked dá para ir até o final sim pelo menos zerar com três estrelas dá para fazer sim velho que dá sim o Overcooked pelo menos dá o outro vamos ver né pelo menos nessa dificuldade a gente vai zerar só que são seis atos é problema é uma dificuldade mais difícil que falar se for que vai jogar não mas é isso aí vamos vamos aqui com o Fifa é a gente tá falando em séries aqui falando no canal mesmo aqui mesmo séries futuras séries que não sei se vai acontecer ah será vamos jogar o campeonato mesmo aqui ai tá muito afim de jogar Fifa né mas 10 e pouco já o que que é rápido que dá para parar do nada é isso é mais que eu vou dizer que é curto entre elas eu acho que poderia jogar um jogo de Street Fighter 2 de luta mas não quero até eu fiz o negócio lá e na área para ficar maior o vídeo de Street Fighter Alpha 3 e nossa eu dei uns rages fugindo dá bem que até que aconteceu um negócio lá que aí não seja não vai ficar só na área não vai para o canal não eu não sei nossa só que a mesa deu um foco no controle deu uma cabeçada no controle de raiva ai bati aqui no headset sem querer que fiz a coisa assim eu tava tava um negócio de incomodando aqui bate assim para tirar o saco aqui um saco tampa o negócio a carminha e eu fui tirar bati com tudo no headset a ver que não amassou aqui o negócio do Rockefeller ah nossa foi a tristeza ai depois a gente jogou outro jogo ficou pistola mais gente coisa a gente até eu ia trazer o Street Fighter classicão o Champion Edition é a segunda versão que eu acho que só vai ter os chefes né o Becker, o Bison, o Sagat e o Bologno vai ter né a outra versão normal Warioz eu acho que é Warioz alguma coisa ai tem a Champion Edition que é a que tem já tem esses chefes que dá para jogar os jogos são jogáveis ai tem uma outra versão não sei se é Hiper, não lembro que é a versão normal que vai aparecer que aí apareceu a Kame que foi o primeiro que apareceu a Kame, o Fei Long que apareceu acho que só ali no 4 se não me engano no 4 tem o Fei Long o DJ, o T-Hawk que chegou apareceu um monte e saiu apareceu no 4 e depois não apareceu mais o 4 para o ultimo o Hugo também apareceu no 4? acho que o Hugo também apareceu no 4 se não me engano que é o Andorre né do Final Fight lá né eu tava pensando aqui que a gente vai trazer o 4, ah é né tem que baixar o 4 também né ainda bem que eu lembrei aí eu já coloco os dois para baixar, coloco um e pausa e depois eu coloco o outro nossa ainda bem que eu lembrei velho mas aí eu vou baixar, vou jogar e depois provavelmente eu vou apagar velho ainda bem que eu lembrei de baixar o Street Fighter 4 porque a gente trazer na série do Street Fighter esse eu vou conseguir trazer todos, o Koff que vai faltar 3 eu já não fui fã no série do Koff, é coisa do canal, o pessoal da live também né então né e aí já fica no canal também né, coisas futurosas que vai ter né aí... aí... aí falta o 15, o 13... não o 12 eu nem ia trazer, o Koff 12 é dispensável ia trazer pelo menos o 13 mas tá 40 conto no Steam se tivesse 6 conto igual que eu tivesse na promoção do VS, 6 conto eu tinha, acho que 6 conto eu tinha, eu pegava 6 conto eu tenho lá, sobrando lá é... se eu tiver, era quase até se fosse 10 conto, eu dar um jeito que se eu tivesse 10 conto sobrando eu pegava no boleto, alguma coisa sei lá velho e cartão, eu não tenho 50 conto pro Pokémon o cartão daquele né também acho que o único dinheiro que eu tenho é pra deixar pra calça, então não posso mexer velho acho que é 50 ou 75 que é pra calça aqui, pra calça que eu tenho que deixar assim eu dei 20 pra comprar uma camisa, ai um dia eu tirei coisado, ai eu esqueci da calça mas acho que é até 50 eu acho uma calça legal, a calça que eu tô com uma calça praticamente eu tenho uma outra mas eu não sei se tu quer usar, mas tá apertado, não gosto de calça apertada me incomoda vamos jogar lá tá aqui falando, falando, falando o que eu tô com a camisa branca, sendo que o Dologuay não... é, não vai confundir a camisa é muito feia, a reserva confunde a vermelha, a vermelha o outro é azul celeste e preto velho é aí vai dar aí mortal também não tem nem como trazer porque tem um monte do play 2 sal e monks lá, não dá daria pra trazer o 1, o 2 e o 3 e o ultimate acho que só, talvez o truja eu ia baixar pelo PS1 e e e coisa, mas eu não quero que o motor como eu não curto muito não esse novo foi legal 11 coisa que eu tô sério então ele fica com uma coisa aqui eu não quero trazer os casas porque os casas são difíceis pra cair, eu não tô a fim de me irritar não mas é bem difícil velho é bem mais difícil que Street Fighter Takeoff velho de modo história não é tão difícil não mas o outro é o 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 japão tem a geração nova aí que jogou bem essa copa do mundo aí pode ser que o 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 defendeu vai mostrando o serviço goleiro cobrou na área afasta mal tem jogo ainda ah não perdeu a chance cruzamento no meio da muvuca o 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 a chance bateu forte perdeu Caio encheu o pé mas sem direção nenhuma vilani passou longe desce para o ataque aparece opção o quero ver defendeu o goleiro mostra serviço não passa ele corta a e esportes ao vivo informa trinta passados segundo tempo a galera grita para bater que defesa o 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